O IBGE vai ser realmente a grande vitrine da sociedade brasileira depois da chegada do Postman. Já pensou, quer dizer, caso o Postman consiga construir um grande portal estatístico da realidade socioeconômica brasileira e que seja acessado por todos para que a gente nunca mais tenha terraplanismo econômico, fake news, jornalísticas na área econômica? Eu acho que o Postman chega em muito boa hora. O que o governo Lula mais precisa é que a sociedade brasileira tenha acesso à verdade estatística, porque aí nunca mais vão acreditar nessas palhaçadas do tipo o PT quebrou o Brasil. O que a gente está vendo, o PT chegou tem seis meses, grau de investimento chegando, dólar caindo, bolsa subindo. E a mídia convencional mostra as suas garras podres, de novo, nessa campanha sórdida contra o Márcio Postman. E eu fico até sem palavras, quer dizer, eles estão voltando a fazer o discurso de ódio, basicamente. O discurso de ódio, exatamente. O discurso de ódio sempre, sempre, sempre nasce na mídia golpista. Acabei de abrir aqui, atualizado há dois minutos. Qual é o problema com a indicação de Postman no IBGE? É, a mídia eleitão está atacando o Postman agora. Ela não se conforma com o fato de o Lula ter escolhido um economista tarimbado, respeitado da Unicamp. É inacreditável a vileza dessa campanha difamatória contra o Márcio Postman. Qual o problema com a indicação do Postman no IBGE? Ela continua, né? São dois. Ele mesmo e a forma como seu nome foi anunciado. O artigo do Nassif hoje, que está muito interessante sobre isso, porque ele coloca visualmente uma comparação com o Azeredo, que é o atual presidente do IBGE, que é o queridinho da mídia eleitão. Olha só aqui, ó. Esse aqui é o currículo. Léo, você está vendo aí? Estou vendo. Esse é o currículo do Cimar Azeredo Pereira. Está aqui, ó. Uma página. Aqui, abaixo, os livros do Márcio Postman na Amazon. Olha só. Quer dizer, como é que faz? O cara tem mais de 50 livros publicados, referenciados, três jabutis e o currículo, com todo respeito, do Cimar Azeredo Pereira, é essa página aqui. Não sei se ele tem livro publicado. Provavelmente não. Agora, o que preocupa, Leonardo, como é que vai ser de novo? Esse filme a gente já viu, né? A imprensa atacando com muita virulência. Grupo Globo. E o governo Lula vai ser o mesmo filme que a gente vai assistir? Não tem nada. Olha, eu acho que vai ser o mesmo filme. Na verdade, é o seguinte, quer dizer, a Globo olha para o governo Lula como um governo de transição. Qual que é o grande problema da Globo? A Globo foi a grande propagadora da destruição econômica do Brasil ao apoiar a Lava Jato e ao apoiar o golpe de Estado contra a presidente Dilma Rousseff. Ao fazer isso, ela colocou o Brasil numa década perdida, que foram os últimos dez anos. O Brasil praticamente não cresceu, se a gente para para olhar. Desde junho de 2013 até 2023, o Brasil ficou estagnado. Quem bancou a estagnação brasileira? Rede Globo. A gente teve junho de 2013 a campanha contra a Copa do Mundo, que inclusive beneficiava a própria Globo. A gente teve, como é que chama? A Lava Jato, né? E o apoio da Globo ao Eduardo Cunha para promover o golpe de Estado de 2016. O que eles queriam com isso? Eles queriam reduzir os salários, reduziram. Eles queriam, na verdade, transferir a maior parte do orçamento público para os rentistas, com a taxa de juros do Banco Central, aquela coisa toda que a gente viu. Queriam também retirar direitos previdenciários, fizeram a reforma da Previdência, e o mercado de consumo no Brasil ficou anêmico. O Brasil não cresceu. Então a Globo patrocinou a estagnação. Qual que é o problema que eles enxergam no Márcio Postman? O Márcio Postman sabe decifrar essa realidade. Ele entende. Ele sabe o que aconteceu no Brasil nos últimos dez anos. Ele entende a lógica da financeirização da economia que foi apoiada pela Globo. E o Márcio Postman tem uma outra questão, o seguinte, quer dizer, ao estar no IBGE, ele vai poder, na verdade, trabalhar com a base de dados, estatística do Brasil, que é uma base feita por pessoas sérias, e vai mostrar o seguinte, quer dizer, olha, qual foi o melhor período da história econômica do Brasil? Dos governos Lula e Dilma. Sobretudo, segundo o governo Lula. Qual foi o pior período econômico da história do Brasil? O período do choque neoliberal, apoiado pela Globo. Então foi o período dos governos Temer-Bolsonaro, que, na verdade, é uma coisa só. Quando o povo brasileiro tiver acesso às estatísticas, vai ficar mais difícil para Miriam Leitão mentir. Ela não vai mais conseguir chegar e falar assim, ah, não, mas veja bem, o PT quebrou o Brasil. Não, na verdade, quem quebrou o Brasil foi o golpe de Estado, que ela apoiou. Então é isso, quer dizer, eu acho que eles veem estes problemas no Márcio Postman. A Simone Tebet também tem um outro aspecto, talvez ela seja a candidata presidencial do Grupo Globo. Quem me chamou a atenção para isso foi o Fernando Horta, onde? Ele estava aqui, a gente estava batendo papo na terça-feira, falou, a Globo está trabalhando a candidatura Simone, né? Não, Simone, aquela coisa, tal, papapá. Por quê? Porque a Simone Tebet nunca atuou na área econômica, ela caiu de paraquedas no Ministério do Planejamento. Quer dizer, o que seria o programa econômico da Simone Tebet? A ponte para o futuro, o programa do Michel Temer. A Globo ama o Michel Temer, né? Esse é o ponto, a Globo ama o programa destrutivo da ponte para o futuro. E a Simone Tebet mais Helena Landau seriam a continuidade disso. A Helena Landau... Na verdade, o Lula pode ter dado assim, pode ter colocado uma cunha na candidatura presidencial da Simone Tebet. E agora fica esse dilema, olha que interessante. Não, Simone Tebet foi desrespeitada, tem que sair do governo. Sabe qual vai ser a crise se a Simone Tebet sair? Nada. A Bolsa vai subir e o dólar vai cair. Não vai continuar absolutamente, ela não muda em absolutamente nada a perspectiva da confiança em relação ao Brasil. Olha a maldade do Leonardo. Não é maldade, é o fato. Por que o dólar está caindo e a Bolsa está disparando? Porque o governo Lula trouxe de volta a confiança ao Brasil. O superávit comercial brasileiro é gigantesco. É uma coisa assim, estonteante. A inflação foi lá para baixo, com a nova política de preços da Petrobras. A Simone Tebet não tem nada a ver com a queda da inflação. A Simone Tebet não tem nada a ver com o superávit comercial brasileiro. Então, ela não tem nada a ver com a volta da confiança. Se ela chegar e falar assim, foi desrespeitada, saí, vou lançar minha candidatura. Ela vai ficar três anos e meio na seca, num grande inverno, repudiada pela turma do agro, porque os agroempresários vão dizer ah, ela nos traiu, foi para o governo Lula. Não vai conseguir se eleger nem prefeita de Três Lagoas.